Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um suco, é um dos sucos que eu mais amo na minha vida, é um suco cremoso de milho. Bora para a receita? Para o suco vamos usar duas latinhas de 200 gramas de milho escorrido da água da conserva, 400 ml de leite, uma xícara de 200 ml de açúcar e aqui temos mais 400 ml de leite, vamos usar esse leite somente no final da receita, enquanto isso vamos levar o leite à geladeira para poder ficar bem geladinho. E para fazer o suco é muito fácil, aqui no liquidificador eu vou colocar o milho, o açúcar, o leite e vou bater por 2 a 3 minutos. Depois de 3 minutos vou pegar a mistura do liquidificador e vou coar ela numa panela. E vou separar todo esse bagaço de milho, gente não precisa jogar fora, a próxima receita vou fazer um bolo delicioso com esse bagaço de milho, me aguarde. Só agora vou levar a panela ao fogo e vou mexer sempre até começar a ferver. Depois que começar a ferver eu vou deixar no fogo por mais 5 minutos, mexendo sempre. 5 minutos depois desliga o fogo e espera esfriar completamente. E para terminar o creme já está frio, vou colocar ele novamente no liquidificador e mais os 400 ml de leite que deixamos reservado no início da receita. E é só bater por 1 minuto e o suco já está pronto para tomar. E é só se servir e se deliciar com esse suco maravilhoso cremoso de milho. Receitinha simples, eu espero que vocês gostem, muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus! E aí